Como é que é a Maltinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um Unboxing Stuff em Português. O que é que o Rico vos traz aqui hoje? Aquilo que vos traz todos os meses. Uma nova Player Surprise Box. Aqui está ela. É a caixa de junho. Chegou há cerca de uma semana. Aliás, eu estou a gravar isto na segunda-feira passada. Na noite anterior, antes de ir para Espanha e depois para Los Angeles e depois para a Rússia. Vou estar 12 horas fora do canal e o canal vai andar meio estranho. Por isso, acompanha o meu Instagram que está na descrição para não perderes a absolutamenteada. Amiguinhos, Player Surprise Box. Vem da minha parceria Like a Player. É uma caixa de surpresa para mim e para vocês. Tu já sabes que queres encomendar a tua. Tens o link na descrição. Tens um código de desconto na descrição também. E tens que o fazer até ao dia 25 de cada mês. A que tu vais encomendar não é esta. É a de julho do próximo mês. Tens até ao dia 25 para o fazeres e não te atrases. Ok? Não deixes passar nem mais um dia. Bora. Vocês já sabem. O Rickção não sabe o que é que traz. Abre aqui em direto com vocês. E vocês vão-me dizer também nos comentários o que é que vocês gostaram mais. E eu também fico sempre muito curioso para saber o que é que traz. Vamos abrir aqui assim. Vou fazer aqui assim. Assim. Aqui está. Vamos colocar aqui em cima. E vamos tirar produto a produto. Começamos aqui pelas famosas bolhinhas de proteção. Deixa-me lá ver o que é que temos aqui. Temos aqui o quê? Caixas, caixas, caixas. Olha. Começamos aqui com um autocolante de Joker, de Batman, Harley Quinn e companhia. Da DC Comics. Muito louco este autocolante. Olhem aí, Zezocas. Curtiram? Na verdade não é um autocolante. São cinco autocolantes. Têm este autocolante principal e depois têm mais quatro autocolantes pequeninos. Bora. Vamos ver o que traz mais. O que é que será que vem mais? Olha. Roupa. Não se esqueçam que quando estão a fazer... Uou. Não se esqueçam que quando estão a fazer a encomenda da vossa Players' Prize Box, tem lá uma caixinha para vocês dizerem tamanho, porque vem sempre roupa, ok? E a Like a Player precisa de saber qual é que é o vosso tamanho para enviar o vosso tamanho e a Players' Prize Box. Uou. T-shirtzinha oficial Star Wars. E esta vai comigo para a minha viagem. Porque é simplesmente louca. Imperial Dev Troopers Elite Dev Star Security. Olhem só este t-shirt oficial. Olhem aqui. Curtiram, amiguinhos? Brutal. Que louca. É da Força Imperial dos Star Troopers da Morte. Dev Troopers. É uma elite da morte de Star Security. Olhem aqui. Oficial zona, como vocês veem aqui. Este é o modelo XL. Eles já sabem que o Rick Zão é grandão. Por isso é que enviam-se estas t-shirts. Olha. Esta vai comigo na minha viagem. Esta já não... Esta não vai para o armário. Esta vai para dobrar e para colocar e para a minha viagem para eu vestir e vestir agora durante o evento. Bora. Vamos ver o que vem mais dentro da caixa. Ok. Temos aqui o que me parece ser uma caneca. Vem com proteção. Ok. Não sabemos o que é. Vem aqui bem seladinha. Bem fechada a sete chaves. Vamos abri-la. Ok. Tenho uma coleção ali gigante de canecas. De quem é que será? Eu conheço isto. Isto é do Battlefield. Eu trouxe para o canal o modo campanha e trouxe alguns multiplayers também. Aqui está. Não vale a pena abrir porque esta, de maneira diferente das outras caixas de canecas, dá para vermos bem a caneca. É do Battlefield Hardline da EA. Para incrível que pareça, é a EA que me vai levar tanto a Espanha como à E3, ao EA Play, a assistir às conferências e depois à Rússia para ver Portugal Rússia, Portugal Rússia, Portugal Espanha. Amiguinhos, aqui está a caneca. Olha aí aqui. Police. Curtiram? Cá atrás a dizer Battlefield Hardline. Mais uma canecazinha para a coleção. Ok. Aqui está ela. Muito louca, não é, amiguinhos? Curtiram? Eu curti muito. Bom, vamos ver o que traz mais, amiguinhos. O que é que será que traz mais? Tem aqui isto que é o que diz o que traz. Não vou dar spoiler. Vou-vos mostrar no fim. Está ali de pernas para o ar. Ui, caixas e caixas e caixas. Mais uma Mystery Bubble Head de Avengers Infinity War. Olhem aí. Nunca sabem o que traz? Pode trazer qualquer uma destas 12 personagens que está aqui. Conhece alguma delas como Iron Man, Hulk, Spider-Man, Thor e mais uma carrada delas. Olhem aí, Zezacas. Mais uma carrada delas. Olhem aí. Para abrir? Isto é sempre de surpresa. Vamos supor que vocês compram 10 caixinhas destas. Das 10 caixinhas destas podem vir um repetido ou dois repetidos ou três repetidos. Porquê? Porque quando vocês abrem, mesmo que isto esteja à venda na loja, vocês até podem abrir. Mas depois sacam o saco de cá de dentro. Ok? Sacam o saco de cá de dentro e o saco está selado. Olhem ali. Vocês vão ter que também rasgar este saquinho para saber qual é a que vem aqui no interior. Eu tenho ali uma coleção delas. Yes, 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 yes. Muito louco, Zezacas. Spider-Man! 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 Olhem ali, amiguinhos. Não é louca? Com um detalhe incrível. Estas Bubble Heads de Avengers. Eu curti. Tem muita pinta. Está muito louca. E vai ali para a minha parteleirinha. Onde tem uma parteleirinha só com estas pequeninas. Eu inicialmente não queria fazer coleção. Mas como comecei a ver que eram tantas que eu já tenho e são tão bonitas e tão detalhadas alguma delas. Vai ali para a minha coleção. Zezacas, o que é que vem mais dentro da nossa caixinha? Não sabemos, não é? Mas vem aqui mais duas caixas grandes. Parece-me que vem aqui um póster. Já já senti. Um pósterzão que o rico tem sempre aqui extremas dificuldades a abrir com receita de estragar o póster. Vem aqui com o autoconhozinho. Por acaso, abrigo bem. E é de Jurassic World. Fallen Kingdom. Vai ser o novo Jurassic Park. E o que é que o Rickson vai fazer? Vai pegar novamente o Tijuana Teadlaire e vamos ao cinema ver. Porque o anterior também fui lá para recordar o veinho primeiro. Que também foi com eles. Aliás, eu fui com o meu pai. A minha mãe foi no outro dia. Que eles não conseguiam ir os dois juntos por causa do trabalho. Olhem aqui. Zezacas, curtem? Jurassic World. Provavelmente baseado no novo filme, não? Deixa-me ver. Life finds a way. Fallen Kingdom. O reino perdido. Provavelmente é sobre o novo já, ou não? Ah, não. É sobre isto último. É sobre isto último. Ah, foi aquilo que tu foste ver, Rickson. Bora. Vamos ver o que é que traz mais as hocas. Vamos às caixas. É pá. São as duas grandes. Eu estou com receita de tirar uma e outra. Tem que-as tirar as duas. Mas qual é que eu tiro primeiro? Esta? Shut up! Que pop épicas és. É o Hulkbuster. Lembram-se de não dizer qual era a personagem que estava ali? Que é a número 1 de 24. Que está ali na segunda fila do lado direito. Aquela personagemzinha ali. Olhem ali. Olhem a pop que me sai. Olhem a pop que me sai. Eu sou tão fã nisto, mano. O Hulkbuster. Oh, meu Deus. Desta coleção de Avengers Infinity War pode sair o Iron Man, o Thor, o Spider-Man, Capitão América, o Corvus Glade, o Thanos, Albany, o Próximo Midnight, o Groot. E basicamente são estes que estão aqui atrás que podem sair. Oh, meu Deus. Vamos mostrar a caixa primeiro, não é? Vocês devem estar curiosos. Olhem ali, meguinhos. Estas são aquelas pop maiores zonas, meu. Oh, my God. Muito, mas muito bom, zés. Muito, mas muito bom. Deve estar com um detalhe incrível. Oh, God. Pesadas, zés. What? O é da pesada, meu? Ai, tão louca, zé. Tão louca. Esquece. Até me estou a arrepiar todos, zés. Ai, esquece, meu irmão. Só faltava deitar-lhe a luz dos olhos. Esquece o que vocês veem. Olhem o tamanho disso, velho. Olhem a minha cabeça. E o Rickson tem um ganho de cabeça, zés. Olhem aí. Ai, esquece. Olhem aqui. Ai, que louco, zés. Que pop tão épica, meu. Olhem aqui. Que pop tão louca. Para a coleção zona do Rick, hein, zé. Zocas. Olhem ali. Ah, esquece do que tu viste. Muito bom. Zocas. Pop épica. Olt buster. Bora. Vamos ver o que é que a caixinha traz mais. Traz mais uma caixa gigante. Isso eu sei. Que eu já senti. Mais disto para proteger? Até histórias ali no micrófono. O que é que será que é isto? Não. Um balâmputo de Breaking Bad. Não é nada. Não, não é. É um cois, zés. É um mealheiro de Breaking Bad, zés. Oh, God. Breaking Bad. Olhem ali, pequinhos. É um mealheiro. Que awesome. Muito louco, meu. Curtiram? Cala-te-se. Que mealheiro monstro, zés. Tão louco. Plástico e borracha, meu. Ai, esquece do que tu viste, zés. Olhem aqui, pequinhos. Olhem ali. Olhem ali. Tauas. 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 Isso, normalmente, é o que eu faço quando estou a fazer também. Tu é isso, eu paro, hein? Olhem ali embaixo. Para abrir e para sacarem as moedas quando vocês quiserem enganchar o arame que tiveram a colecionar. Olhem ali. Muito, mas muito louco, zés. Muito. Monstro. E é transparente. Olhem aqui. Vê lá se veem ali a minha mão atrás. Olha. Escuro. Claro. Escuro. Ó. É transparente e vocês vão vendo o dinheiro a subir. Quando vocês virem que o dinheiro está por aqui, dá para ir para a República Dominicana. Muito, mas muito louco. Boas azocas. Acho que não deve trazer mais nada. Deve trazer para aí um pino, não? Oh, não traz mais nada, diz ele. Não traz mais nada. Não, não traz. Aí, zés. Traz um pino e traz uma figura oficial da PlayStation. Traz o The Uncharted, Titans. Isto é que é o Nathan Drake. Eu não acredito. Não me digas que a PlayStation vai começar a fazer pops. Parece pop. Já vos mostro. Vou-vos mostrar primeiro o pinozinho que saiu. É o Groot. Get your Groot on. Ele não fala assim. Ele faz. Não, ele diz uma cena qualquer. Que ele diz sempre a mesma coisa. Só o outro é que o percebe. Não sei. Mas vocês nos comentários vão-me dizer o que é que o Groot diz, não é? Olhem aí o pinozinho, zésocas. Curtiram? Pinozinho normal para pôr na mochila. Do Groot. Olhem ali. Muito louco, não é? Bora ver a última figurinha que veio. Ai, as zésocas. O ricozãozinho está a querer acreditar na situation. Chegou a pensar. Ah, deve vir mais um pinozinho. Não vem mais nada. Não vem mais nada. Nathan Drake. É uma figura de vinil. The Titans. Oficial PlayStation. Está aqui o selo oficial da PlayStation. Produto licenciado. Olhem aqui. O nosso Nathan Drake de Uncharted. Vai ficar tão lindo, zés. Tão lindo. Tão lindo. Tão lindo. Ai, eu curtia mesmo fazer a coleçãozinha destes bonequinhos todos oficiais, mano. Deixa-me lá ver. Isto... Eu até percebo porque é que foi isto. Será que isto já existia? Não. Será? É porque a pop de God of War e de Treus teve tanto sucesso agora que se calhar a PlayStation faz uma coleção destes. Ai, até traz uma capa, zés. Xarapo. Olhem aqui. Traz uma AK-47. Olhem ali. Uma capa 47. Ai, mas a pop está tão louca, zés. Olhem ali por baixo a dizer Naughty Dog. Está tão louca. Ia banhar a carola. Olhem ali, zés. Não está louca? A arma é para pôr aqui numa das mãos? Olhem ali. Como é que é? Zés, que louca. Nathan Drake. Olhem que uma escala. Tudo o que tu viste. Xiqueze. Olhem ali. Naughty Dog. Me ma bacon. Vamos fazer o resumo do que é que vem? Então é assim. Player Surprise Box. O que é que vem dentro? Vem uma t-shirt. Aqui está. T-shirtzinha de Star Wars. Ok, miguinhos? Vem uma t-shirtzinha. Vamos colocá-la aqui. Vem uma t-shirt. Vem uma Mega Pop Figure. Que é esta que está aqui. Mega Pop Figure. Vem uma minifigura mistério. Que é esta aqui que vem o Spider-Man. Que está ela. Uma destas. De Avengers. Vem um milheiro Breaking Bad. Que é este que está aqui. Vem uma caneca oficial. Que foi de Battlefield Lord Line. Vem um autoculante. Que é aqueles 5 autoculantes da DC. Que está aqui. Que vocês veem. DC Comics. Vem um pin. Aqui está ele. Vem um póster de Jurassic Park. Aqui está ele. E vem uma figura de Uncharted. Miguinhos, já sabem. As caixas. Vai estar o link da descrição. Vocês têm uma caixa no valor de R$29,90. Que traz produtos até 60 euros. E têm uma caixa de R$59,90. Que traz produtos até 120 euros. Esta é a maior. É aquela que traz produtos até 120 euros. Os produtos desta Players Price Box. Têm um valor aproximado de 102 euros. De venda ao público. Esperamos que tenham gostado. Lembramos que todos os meses os produtos são diferentes. E nem todas as Players Price Box. São iguais. Contamos contigo. Na edição do próximo mês. Um abraço. Like a Player.com Vocês são quem me ameques. Curtiram? Bom, desse lado. O que eu quero é que vocês rebentem com esse tozinho do like. Espero que estejam a acompanhar. Far Cry no canal está a sair. Ao meio-dia e às 18. Tenho gravado até dia 13, acho eu. Dia 12, dia 13, ao meio-dia. Depois não tenho mais. Depois ficou sem vídeos. Mas entretanto, já gravei coisas. Em Espanha, em LA e na Rússia. E vou estar a trazer para vocês ao mesmo tempo. Uma das coisas que vai sair é um vlog de viagem de 12 horas. Eu vou estar fechado 12 horas num avião, ok? Entre Madrid e Los Angeles. E vou trazer essa viagem para vocês. A minha experiência de 12 horas. Eu no passado já o fiz. Quando ia para a África. Tive cerca de 9 anos em África. Na República Democrática do Zaire com os meus pais. E todos os anos viajávamos. Fazíamos viagem para cá. Viagem para lá. E por um lado eram 9 horas. Por outro lado eram 12 horas. Era mais ou menos assim. Não gostei de precisar. E esta também vai ser de 12 horas. Vocês ok? Like são maravilhosos. Digam aí na descrição qual o produto que vocês gostaram mais. E vemo-nos por aí no canal. Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui. Obrigado.